Fala turma, Pajussara Auto no ar! E olha só, hoje é dia especial de lançamento, como eu adiantei na semana passada, vou te contar todos os detalhes deste carro aqui, novo Peugeot 2008. Este aqui é o principal lançamento da Peugeot no ano, não só no Brasil, mas na América Latina. E adivinha onde eles escolheram para fazer o lançamento? Tem que ser onde? Alagoas, né? Pois é, estou muito feliz porque o Test Drive foi aqui, em Alagoas, na Barra de Santo Antônio, inclusive numa rodovia recém-inaugurada aqui, que em breve vai ligar também a Barra de Santo Antônio, também a Passo do Camaragibe, região de milagres ali também, então bem legal. No programa de hoje, então, você vai conferir em detalhes o Test Drive no novo Peugeot 2008, direto à Barra de Santo Antônio. E você vai ver também. Mais uma chinesa desembarca no Brasil. Conheça um dos modelos da Neta, o AIA 100% elétrico. Tem também Test Drive de Maceió Arapiraca, na Mitsubishi L200 Triton Sport. Mas o programa começa com novidade com o parceiro Cleiton Souza, que agora é da Record Brasília. Ele esteve no Festival Interlagos, em São Paulo. Fala aí, Cleiton! O mercado brasileiro, meus amigos, acaba de ganhar mais uma montedora chinesa. O nome dela é Neta. Já falei sobre ela nas nossas redes sociais, mas hoje é o primeiro contato com os modelos de entrada. Eu só havia mostrado para vocês o GT. E ele também está presente aqui, assim como o X, que é um SUV um pouco maior. Não vou comentar sobre eles hoje. O meu foco é o carro de entrada. Esse é o AIA. É um modelo 100% elétrico, com tração dianteira, 95 cavalos, 0 a 100 em 12 segundos. Depois eu vou trazer mais dados técnicos. E a autonomia pode chegar a 338 quilômetros com uma recarga. Gostaram do design? Gostaram da parte dianteira? A iluminação é toda em LED, tá? É isso mesmo. Projetor em LED, lanterninha em LED, bem completinho. Iluminação toda em LED. Tem aqui um recorte conectando as lanternas traseiras. Pelo botãozinho nós temos acesso ao porta-malas. Com 335 litros, com essa configuração, bem grande. Maior que o do Polo. 5,88 se você rebater os bancos. Aí tem que puxar o acesso por aqui, não é tão fácil, né? É melhor puxar pela de lá. Nós não temos o step, ó. Vai vir o kit de emergência, o coletinho e o spray pra você jogar dentro do pneu. Agora eu preciso mostrar uma curiosidade pra vocês. Olha a chave desse carro. E depois eu quero a opinião de vocês, o que vocês acharam. Essa é a chave do Aya. Tem uns botõezinhos aqui pra você trancar, destrancar e abrir o porta-malas. Ficou estressado no trânsito? Eu nem sei o nome desse brinquedo. Você fica rodando assim, ó. Pra tirar um pouco da ansiedade, do nervosismo, se você ficar preso. Principalmente no trânsito de São Paulo. Agora vamos ao interior da máquina, tá? Primeira coisa que eu curti foi o desenho dos bancos. É confortável, couro sintético, né? Um couro artificial. Assim como o volante, ele tem um formato legal. Que é tanto a parte de cima quanto a de baixo. São planas. Curti mesmo o design. O tamanho da central multimídia também impressiona. Por ser um carro de entrada, uma central de quase 16 polegadas. É algo que chama atenção de quem entra no carro, né? Porque você controla o ar-condicionado. Tem algumas funções de condução. Você desliga, por exemplo, o controle de estabilidade. O assistente pra partida em rampa. Define o limite de velocidade do controle de cruzeiro, né? Do piloto automático. Entre outros detalhes. A saída do ar-condicionado é bem horizontal. Tá vendo? Recorta todo o painel do carro. Essa é a bela central multimídia que eu falei pra vocês. Tem uma tomada de 12 volts. Tem uma porta USB. Achei diferente porque eu não achei a porta tipo C até agora, né? Por ser um carro novo. Mas nós temos uma porta USB aqui em cima. E um detalhe que o nosso videomaker observou. Olha só que interessante. O retrovisor, ele é sem borda. Tá vendo? É um espelhão. Trouxe bom gosto. Gostei. E aqui nós temos um apoio pro telefone celular. Dois porta-copos grandes. E um carregador por indução ali na frente. São duas configurações. Tá? Tem a versão de entrada. Que tem basicamente tudo isso que eu mostrei pra vocês. Mas nós temos também a Luxury. Que é a versão mais completa. Que agrega principalmente as assistências à condução. Como controle de cruzeiro adaptativo. Né? Como alerta de colisão frontal. Frenagem autônoma de emergência. E vamos ao preço que eu ainda não comentei com vocês. Né? Entre mais algumas tecnologias. Deixem nos comentários. E em breve teremos mais novidades dessa marca pra trazer pra vocês. A gente adora postar tudo que faz de legal, né? Mas que tal ir além? Nesse mês dos pais, bora pilotar com estilo? Bora vestir a camisa daquilo que nos dá orgulho? Na hora de você fazer o seu consórcio Honda aqui na Atlântica Motors, cada cliente ganha uma camisa exclusiva. Você sai da Atlântica Motors mostrando de onde veio. Vem vestir a camisa do seu sonho e mostrar pra todo mundo que você pode. E não é só isso não. A gente tá preparando condições especiais pra você sair daqui feliz de moto nova. Chega mais que aqui tá cheio de oferta. Bajussara Auto recomenda Elite Recuperadora. Agora a Elite está ainda mais perto de você. Na Avenida da Paz, no centro de Maceió. Além da melhor localização, agora a Elite conta com a melhor estrutura para todos os tipos de recuperação automotiva. Com uma equipe altamente treinada e equipamentos de última geração, a Elite Recuperadora te espera para deixar o seu carro novo de novo, com qualidade e pontualidade na entrega. Estamos esperando vocês, clientes e amigos, na unidade Elite Praia e Elite Anexo, lá no Ouro Preto, para melhor atendê-los. Muito legal. E toda a estrutura, dois andares exclusivos para fazer o seu serviço. Inclusive, pode ser segurado, pode ser também particular. Vem cá, você já pensou em ter um carro zero e não se preocupar com seguro, IPVA, revisão? Hoje eu vou te apresentar a S4F, o seu carro novo por assinatura. Boa tarde. Boa tarde. Eveline, como é que eu faço a assinatura do meu carro novo aqui na S4F? Basta vir conversar com a gente, que a gente vai te dar toda a consultoria e resolver tudo para você. E eu assino um carro zero quilômetro, eu posso escolher o modelo? Pode sim. Esse é o nosso grande diferencial. Ao invés de você alugar um carro da nossa frota, você escolhe o carro que melhor lhe atende e a gente resolve tudo para você. E eu escolho quanto tempo eu vou ter essa assinatura e quando acabar eu posso ter um carro novo de novo? Isso mesmo. Após o término do contrato, você já pode pegar o carro novo e já entregar o carro usado, sem se preocupar com desvalorização, com nada que vai ter que resolver. Tudo deixa que a gente resolve para você. Valdemir, você está super satisfeita, né? Muito satisfeita, não precisei me preocupar com seguro, IPVA, manutenção. Só fiquei com parte boa, aproveitar meu carro. E aí, gostou da ideia de ter um carro por assinatura? Entre em contato agora com a S4F Maceió e faça uma cotação. Os nossos especialistas vão te ajudar a escolher a melhor opção. S4F, seu carro por assinatura. Ó, continua com a gente, hein? Ainda hoje o Test Drive no novo Peugeot 2008, aqui direto na Barra de Santo Antônio, litoral norte de Alagoas. E já depois do intervalo, você vai ver. Eu te mostro o Test Drive na L200 Triton Sport, de Maceió a Arapiraca, tá? O Pai do Sala Alto. Volta já. Essa daqui é a L200 Triton Sport da Mitsubishi. A história da L200 tem mais de 50 anos em todo o mundo. E é fabricada no Brasil há quase 30 anos. Todos os detalhes das versões disponíveis da L200 Triton Sport, você confere a partir de agora no Pai do Sala Alto Live. Fabricada no Brasil desde o final da década de 90, a Mitsubishi L200 sempre foi sinônimo de 4x4 e de robustez no segmento de picapes. Nos últimos anos, a montadora deixou apenas a linha Triton Sport à venda e trouxe novidades na nova geração lançada em 2020. Testamos a versão topo de linha, a HPE-S, e a intermediária, a HPE. Mas também tem outra versão, a de entrada, a outdoor, bem equipada. No visual, a L200 Triton Sport tem identidade própria e moderna. A iluminação Full LED dos faróis contribui para isso, assim como as rodas de 18 polegadas. A L200 Triton Sport tem 5,30 m de comprimento, 3 m de entre-eixos, 1,82 m de largura e 1,79 m de altura. Falando, é claro, de capacidade de carga, aqui na caçamba a gente tem 1.046 litros de capacidade ou 1 tonelada. E o legal é que a L200 Triton tem uma boa abertura aqui da tampa, tá vendo só? Você consegue colocar até compartimentos maiores, porque aqui você não tem um tamanho tão grande da lanterna que atrapalhe, de certa forma, esse acesso à caçamba. Espaçosa e 4x4 raiz, viu? A L200 conta com tração 4x4, com reduzida e bloqueio eletrônico de diferencial. Tudo acionado por botão. Suspensões independentes com braços sobrepostos na dianteira e eixo rígido com feixe de molas na traseira. Falando de motorização, a L200 Triton Sport é equipada com motor 2.4 diesel. É um motor de 190 cavalos de potência e um torque de 43,9 kgfm. Olha, o test drive dessa semana é diferente. A gente está pegando a estrada, Maceió Arapiraca, a bordo da L200 Triton. Essa picape aqui com DNA japonês, com todas as tecnologias, com espírito 4x4. E a gente vai mostrar os diferenciais da picape, seja na cidade, seja também na estrada. Então vamos lá. Estamos só começando a nossa viagem. Saímos de Maceió com destino a Arapiraca. São cerca de 125 km. E a gente vai poder acelerar, conferir os diferenciais aqui da picape, também na estrada. Saímos com a gente. Bom, e além da gente falar do desempenho da picape, eu falo daqui a pouquinho mais sobre a motorização também. A gente vai poder ter a experiência também de conhecer a Kani Mitsubishi lá de Arapiraca. A Kani é concessionária exclusiva Mitsubishi aqui em Alagoas. E tem uma super estrutura em Maceió, completa, e também completa em Arapiraca, inclusive com oficina. Então a gente vai poder conhecer um pouquinho mais lá da estrutura da loja. Mas por enquanto, vamos seguir viagem? Ainda tem mais uma hora e meia aqui na estrada. Simbora! Chegamos a Arapiraca perto do final da tarde. Aproveitamos para andar mais com a L200 Triton Sport. Fomos até o Lago da Perucaba. Enquanto testo a picape no fim de tarde em Arapiraca, aproveito para falar do quesito segurança. A L200 Triton Sport HP-ES conta com seis airbags, controle ativo de tração e estabilidade, assistente de frenagem de emergência com sistema de frenagem autônoma, sistema de monitoramento de pontos cegos, sistema de prevenção de aceleração involuntária, assistente de descida em rampas, sistema de aviso de tráfego traseiro e controle de descida. Bom, depois de pegar a estrada, a gente chegou aqui em Arapiraca. Arapiraca, estamos na Acane Mitsubishi, aqui no grupo JSA, nessa super estrutura. Todo lado do Bruno Pankella, que é o nosso gerente aqui da Acane Mitsubishi de Arapiraca. Bruno, toda a estrutura você tem aqui em Arapiraca também. Então, assim como a gente tem em Maceió a parte de pós-venda, vocês também têm aqui. E numa super localização, né? Exatamente, Edson. A gente hoje está localizado aqui na L220, com toda a estrutura para atender ao nosso cliente, com oficina, com pós-venda, com semi-novos também que a gente tem aqui em Arapiraca. O grupo JSA hoje é um grupo que cresce bastante aqui no estado de Alagoas. E hoje a gente tem toda essa estrutura e com ofertas imperdíveis esse mês. E o detalhe é que você tem essas ofertas disponíveis tanto aqui para Arapiraca como também para Maceió. Exatamente, Edson. Exatamente. Tanto para Maceió quanto aqui para Arapiraca. Pois é, então você que é de Arapiraca, está acompanhando o Pai do Sarau, gostou do Test Drive, vem aqui na Akane Mitsubishi, você vai ser muito bem atendido, vai sair de Mitsubishi, não é isso? Com certeza. E vai ter a melhor experiência 4x4. No próximo bloco, todos os detalhes do novo Peugeot 2008. O Test Drive completo, quais as versões, como é que anda esse novo modelo da Peugeot, agora equipado com motor 200, turbo 200, da Stellantis. Eu te conto em detalhes depois do intervalo, aqui no Pai do Sarau. Segue com a gente. Pai do Sarau já está de volta e olha, dessa vez eu não precisei nem pegar avião para trazer mais um lançamento para você. A Peugeot escolheu Alagoas, Barra de Santo Antônio, para apresentar o novo Peugeot 2008. O SUV que chega agora renovado para mexer com o segmento. E você confere todos os detalhes nesta super cobertura exclusiva do Pai do Sarau, aqui, direto do evento. Novo Peugeot 2008, agora no Pai do Sarau Live. Novo Peugeot 2008, agora no Pai do Sarau Live. Com o mesmo design da nova geração vendida na Europa, o novo 2008 desembarca com tudo no Brasil. Após a apresentação no palco, nós vamos conferir o modelo de pé. O test drive dessa semana é especial, afinal eu estou em casa. Estamos na Barra de Santo Antônio. A Peugeot escolheu o litoral norte de Alagoas para lançar o novo Peugeot 2008. O SUV que agora traz um novo design, novas tecnologias, inclusive é o mesmo modelo em visual oferecido na Europa. Ele agora está sendo comercializado aqui no Brasil. E você confere a partir de agora todos os detalhes. As versões, os equipamentos e o teste drive no Pai do Sarau Live. Bom, a gente começa falando do visual, né? Afinal, este modelo aqui, o novo Peugeot 2008, é um outro carro em relação à geração anterior. Ele está maior, literalmente, mais robusto. E traz agora o novo design, que começou a ser oferecido na Europa esse ano. Ou seja, pouco tempo depois de ter sido lançado lá na Europa, ele chega ao Brasil. Um visual muito mais moderno, elegante. E o destaque está aqui, a nova logo da Peugeot. O 2008 é o primeiro veículo da Peugeot a trazer a nova identidade visual da marca. Ficou bonito, hein? Na lateral do novo Peugeot 2008, o destaque fica por conta das rodas de liga leve, diamantadas de 17 polegadas. Bom, aqui na traseira, a gente tem a certeza de que esse é um novo 2008. Uma nova plataforma, o carro está ainda mais bonito, elegante. Olha as lanternas, o nome Peugeot aqui, escurecido e por extenso. E um detalhe, a percepção que o carro é maior não é só de olhar nas dimensões. De fato, o novo 2008 está maior. Aqui no porta-malas, nós temos 419 litros de capacidade. Dessa forma aqui, uma boa abertura. Caso você rebata os bancos que são bipartidos, essa capacidade aumenta ainda mais. Falando das demais dimensões, o novo 2008 tem 4,30 metros de comprimento, 1,77 de largura, 1,54 de altura e o entre-eixos de 2,61 metros. Todas as dimensões maiores que a geração anterior. Bom, internamente, como todos os modelos da Peugeot, a gente tem muita sofisticação e conforto. Essa aqui é a versão topo de linha, a GT. E a gente tem aqui o visual diferenciado no volante, característico dos modelos da Peugeot. O iCockpit, que é esse volante menorzinho aqui. E ali, o iCockpit 3D, disponível nessa versão topo de linha. As duas versões de entrada tem o iCockpit 2D, também tem muita tecnologia. Aqui, a central multimídia iConnect de 10.3 polegadas com excelente visibilidade. Está vendo aqui a câmera de ré? Que qualidade dessa câmera também, com 360. E a gente tem também toda a conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fios. Por falar em celular, a gente tem carregador por indução a partir da versão intermediária. Então, a gente tem aqui mais esse conforto para quem gosta e precisa, na verdade, utilizar o celular, o iCockpit, também disponível aqui com a conexão do celular através aqui do volante. E a sofisticação complementa-se nessa versão topo de linha com o teto solar duplo panorâmico. Ele que é oferecido apenas na versão mais completa. Mas a grande novidade dessa geração do Peugeot 2008 está aqui, embaixo do capô. Pela primeira vez, o SUV da Peugeot oferece o motor Turbo 200. Esse daqui mesmo, da Stellantis, que já equipa outros modelos das outras marcas, né? Aí a gente pode falar Fiat, podemos falar também Citroën. E agora ele chega aqui na Peugeot. É um motor 1.0 Turbo Flex com 130 cavalos quando abastecido com etanol, 125 quando abastecido com gasolina. E o detalhe é o torque. Mais importante que os cavalos é o torque. 20,4 kgfm. E olha, eu posso provar daqui a pouquinho no Test Drive que ele atende muito à necessidade desse carro. Então vale a pena conhecer. O novo motor está acoplado a um câmbio automático CVT que simula sete velocidades. Ao todo, o modelo conta com três modos de condução. Automático, adaptado à condução do motorista. Manual, com trocas sequenciais pelos pedal shifts. O modo esporte, com uma tocada mais esportiva. Mas isso a gente só entende dirigindo. Bom, o melhor momento nos lançamentos é o Test Drive. Então, depois que a gente já conhecer um pouquinho do carro, vou dar uma volta com o novo Peugeot 2008. Com esse cenário maravilhoso. Vamos falar sério, né? Tem lugar mais bonito para a gente fazer Test Drive, lançamento do que Alagoas? Não tem, né? A gente está aqui no litoral norte de Alagoas. Inclusive, essa é uma rodovia nova aqui na Ilha da Croa. Em breve, essa rodovia aqui vai dar acesso, por exemplo, a Milagres. Uma ponte vai ser construída. E aí você vai ter esse caminho também para levar até outras belezas aqui da região norte de Alagoas. Bom, mas vamos falar do carro, né? Vamos falar do carro. Olha só. Primeiro contato com o carro. Peugeot 2008, novo Peugeot 2008, agora equipado com motor 200 TSI. Ó, estou passando bastante do desempenho do veículo. Detalhe, esse motor é o motor da Stellantis, que já vem em outros modelos das marcas Stellantis, né? Então, começou com os modelos da Fiat, chegou, inclusive, aos modelos da Citroën. Ao Peugeot, né? O Peugeot 208. E agora aplicado também aqui ao Peugeot 2008. Você deve estar se perguntando, Edson, mas será que esse motor, o 200 TSI, que é 1.0 turbo, né? De 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina. Ele atende a necessidade desse carro, que é maior, né? Do que, por exemplo, o 208. Atende. E olha, eu vou mostrar para vocês. Vou provar, ó. Vou acelerar aqui, ó. Veja que o desempenho do carro é bom. Ele atende e surpreende, na verdade, né? O desempenho. A Peugeot não falou, né? Na apresentação, se pretende depois ter alguma versão com motor 270 turbo, que é o que equipa, por exemplo, modelos da Jeep, né? Alguns modelos da Fiat, que é o motor de 185 cavalos. Mas aqui são 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina. E a gente tem aqui, ó, um desempenho muito bom. E detalhe, né? Com o motor 1.0 turbo, você tem mais economia também. Então, você está aliando economia, desempenho. Câmbio CVT também, ó. Que simula 7 velocidades. Emula 7 velocidades. Também muito bem nesse conjunto. E eu acho que o principal que a gente pode destacar também aqui, além da potência do veículo em si, é o conforto, né? A Peugeot, tradicionalmente, é uma marca que oferece um conforto a mais, né? São características os modelos da Peugeot, antes mesmo de fazer parte da Stellantis. Agora, eles conseguem agregar a sofisticação, né? Da marca Peugeot, junto às tecnologias, enfim, à disposição também nos modelos Fiat e Jeep, né? Do grupo Stellantis, né? Então, acho que é a união de dois mundos bem positivos também aqui. Ó, essa versão que a gente está testando é a versão GT. É a versão topo de linha, que chega a R$ 149,990. É a versão topo de linha com preço, esse preço é preço promocional de lançamento. Mas tem versões do Peugeot 2008 a partir de R$ 119,990. Então, é R$ 119,990, R$ 129,990 a intermediária e R$ 149,990 essa versão topo de linha, que tem alguns diferenciais também importantes, né? Por exemplo, o volante tem o nome aqui, GT, né? Tem esse acabamento também diferenciado. É a versão topo de linha, a gente tem teto solar também aqui. Mas em relação à motorização, a mesma motorização para todas as versões. Continuar curtindo aqui, ó. E aproveitando essa estrada no nosso litoral norte, na Ilha da Croa. Tapete, inclusive, aqui, ó. Com o novo Peugeot 2008. Segue o Alto Live. Além desta versão que testamos, a GT, o novo 2008 chega em mais duas versões. Todas com preço promocional. A versão de entrada Active parte de R$ 119,990. A intermediária Alure, R$ 129,990. E esta versão, a GT, R$ 149,990. E aí, gostou do Peugeot 2008? Olha, as novas versões, a nova motorização e o novo design tem tudo para fazer com que ele seja um dos SUVs mais vendidos do Brasil. Para conferir de perto, inclusive fazer um test drive, dá uma passada na concessionária Peugeot Gama, em Maceió. E você vai poder ter a oportunidade de dirigir o carro, inclusive, porque já tem modelo para test drive. Para conferir todos os detalhes das versões, preços, né? Fotos também dos modelos. Vai lá no nosso tnh1.com.br Os bastidores, as nossas gravações, no nosso Instagram. autolive.pajussara O meu pessoal, edsonmoura.oficial Na semana que vem a gente volta com mais conteúdo, mais novidades, claro, muito mais Pajussara Alto para você. Excelente semana e até o próximo final de semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!